Para semear, nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta, vamos plantar a terra farta, fomos chamados ao trabalho, vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora, em nossas mãos, Espiritismo amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a ele, que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho, vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora, em nossas mãos, Espiritismo amor. Espiritismo amor. Espiritismo amor.